Olá, meus queridos! Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Adivinhando. E esse Adivinhando é um Adivinhando especial. Por que especial? Ele não estava no cronograma, não agora. Mas fazendo aqui a gravação do Adivinhando, o meu querido videomaker aqui atrás das câmeras me fez, ele é meu cliente, há um bom tempo já, e ele me fez uma pergunta. Ele disse, Vitor, as cartas possuem desenhos diferentes, né? Há tantos baralhos. Se eu consultar ele, eles vão falar a mesma coisa? Ou eu vou acabar tendo respostas diferentes, de baralhos diferentes? E daí surgiu esse Adivinhando especial aqui, baralhos diferentes, tarôs diferentes. E isso é uma dúvida que eu também recebo muito dos alunos, né? Quando vão fazer ali o curso de tarô, que eles perguntam, Vitor, qual o primeiro tarô? Que tarô que eu compro, né? Porque você usa um e aí eu já fui em outra pessoa que usava outro. E até os clientes, quando chegam aqui, eles olham e falam, ah, sua carta é diferente. Eu fui em outra pessoa que jogava uma outra carta, era menor, era maior, era mais clara, era mais escura. E o que existe, pessoal? É o seguinte. O tarô original é o tarô de Marsella, que é o primeiro tarô aí, o mais famoso. A gente diz que ele é o avô de todos os tarôs. E a partir dele, os tarôs foram sendo redesenhados. Lembrando, se você assistiu lá o meu primeiro vídeo, lembrando do seguinte, o tarô tem uma estrutura para ser tarô. Ele precisa de arcanos maiores, 22 arcanos maiores, e arcanos menores, que vão somar aí 78 cartas. Se ele não tiver essa estrutura, ele se torna um oráculo, que falamos no vídeo passado, e ele não é um tarô. O tarô, para ser tarô, precisa ter essa estrutura. E o tarô, ele vai seguir ali uma ordem de simbologia. Como o louco, a lua, o sol, 3 de paus, 7 de copas, 10 de espadas, rainha de ouros. Essas cartas compõem o tarô. Qual a diferença? O tarô, com o passar do tempo, ele foi sendo redesenhado. O primeiro redesenhamento que nós temos conhecimento é o tarô de Heiderweitz, que é esse tarô que está aqui, certo? Esse tarô, ele é o tarô de Marsília redesenhado. Porque lá no tarô de Marsília, nós tínhamos um problema, né? Vamos assim dizer, um problema que dificultava um pouquinho para quem lia. Por exemplo, no tarô de Marsília, o 6 de paus, aqui é essa carta, que neste tarô conseguimos ver como um cavaleiro que está retornando numa batalha, com uma coroa de louro, com o seu bastão para cima. Lá no tarô de Marsília, era simplesmente o desenho de 6 bastões. E aí ficava muito mais difícil para nós, que interpretamos, que fazemos a leitura do tarô, fazer a leitura. Porque quando olhamos aqui, por exemplo, no Heiderweitz, nós temos uma simbologia, nós temos uma cena acontecendo. E isso fica mais fácil, né? Isso facilita a interpretação de nós, leitores de tarô. E a partir do Heiderweitz, outros tarôs foram surgindo. Como eu tenho aqui o Mutha tarô, que é um tarô que tem uma pegada mais clássica, uma pegada mais feminina, mais suave, desenhos mais claros. Tenho aqui o Deviamun, que é um tarô que já tem uma pegada mais gótica, uma pegada mais sombria. O artista tem todo um traço próprio. Tenho aqui o tarô da Floresta Encantada, que é um tarô que possui uma linguagem própria, um simbolismo próprio, que a autora foi redesenhando ele, conforme esse mundo da Floresta Encantada. E o que vai mudar, na verdade, são as artes. O tarô se tornou hoje uma obra de arte, tanto que se você, assim como eu, é um apaixonado pelo tarô, a gente acaba tendo uma coleção. Com o tempo eu vou vir aqui mostrar a minha para vocês, mas esses aqui são só alguns exemplos. Mas aqui, por exemplo, no Tarô da Floresta Encantada, essa carta se chama As de Bênçãos, porque é uma linguagem própria da autora, mas que simboliza o As de Ouros. O As de Ouros aqui, o As de Ouros aqui no Mucha, o As de Ouro no Rider Waite, o As de Ouro no Deviant, ele sempre vai ser um As de Ouro e sempre vai trazer a mesma simbologia. Ok? O que muda? Muda o desenho e aí isso muda para quem está lendo. Por quê? O tarô, para o tarólogo, ele precisa se afeiçoar àquela arte, aquela arte precisa fazer sentido para ele. Porque isso aí é uma história para um outro capítulo, mas não se preocupe. Aí eu marquei de jogar tarô e cheguei lá, o tarólogo tinha umas cartas super diferentes. Ele vai ser capaz de ler de qualquer forma, com qualquer carta, se ele for um bom tarólogo. Por quê? Porque independente das artes, a simbologia por trás delas é a mesma. Isso são toques pessoais dos artistas que vão adaptando aí com os temas o tarô. Uma dica que eu deixo aqui, essa dica vai para você que quer aprender a ler tarô, e que eu falo dos meus alunos da formação de tarô. Busquem inicialmente aprender com os clássicos. Então, eu sempre recomendo o Rider Waite para quem quer aprender. Por quê? Quando nós vamos aprender, por exemplo, com um tarô, o tarô das bruxas, que é um tarô muito famoso. Se você vai aprender sobre um tarô das bruxas, ele vai ter elementos ali na sua imagem que vai falar de bruxaria. E aí, para você ter uma boa interpretação daquela carta, você vai precisar entender tanto de tarô quanto de bruxaria. Se você vai aprender um tarô que tem uma pegada mais angelical, que fala dos anjos também, você vai ter que saber de tarô e de angiologia. Então, quando você começa com o clássico, você precisa aprender simplesmente tarô, que já é um assunto imenso. Então, fica essa dica aí para você que quer começar a aprender. Invista em um dos clássicos, Rider Waite ou o Marcelia, que vai te facilitar muito a vida. Ok? Espero que você tenha gostado. E se você, assim como eu, é um apaixonado por esse mundo místico do tarô, dos oráculos, das previsões do futuro, você está no lugar certo. E se inscreva aqui no meu canal e ative as notificações para não perder os próximos, que eu tenho certeza que você vai gostar também. E se esse vídeo te despertou dúvidas, deixa ela aqui embaixo, que eu vou ter o prazer de te responder. E quem sabe a sua dúvida pode gerar um novo vídeo. Vou ficar muito feliz em te responder. Muito obrigado. Até a próxima. E muita luz no seu caminho.